É isso aí, hoje, 9h15 da noite, Kleber Machado pra você ligado no SBT. Tchau, Silvia! Cheiro no coração dos dois e até amanhã, hein? Um abraço, valeu! Bom dia pra você que tá acompanhando a gente a partir de agora no SBT Notícias Goiás, que está entrando no ar a partir de agora. Atenção, você já pode enviar sua mensagem pro nosso programa. No número, você quer anotar no seu celular? Então vamos anotando agora, 985-197000. 985-197000, aí você coloca lá SBT Notícias Goiás, pra você mandar sua denúncia, seu vídeo, seu recadinho, porque aqui quem manda é você, meu amor. Aliás, numa dessas notícias recebidas pelo nosso WhatsApp, a gente vai trazer o drama de dezenas de vítimas de uma golpista daquelas assim, ó.